Estamos de volta no Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o papel no atual momento do Brasil e do mundo. Qual é o papel da igreja? Onde ela deve se posicionar? Para debater um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor da igreja. Deus tem mais, também é escritor, pastor Maicon Balbino, pastor bem-vindo ao Atenados na Geral. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos vocês. Já chegou, a gente já está na quinta marcha aqui, pastor. Deixa eu levantar uma polêmica que o pastor Elson levantou aqui no último bloco. Falou, André, esse negócio da comida, filantropia, roupa, casa, gás, isso é muito papel da igreja não. Às vezes o cobre não tem nada a ver, isso é papel do governo. Igreja não é filantropia, posso entender isso, mas não é parte do trabalho da igreja a incluir a filantropia também. Tem como cuidar da alma, como a gente fala no norte, do caboclo, levar para o céu, sem cuidar da vida integral dele? O pastor deve ser um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, conhecido de Deus, predestinado por Deus, glorificado por Deus, justificado por Deus, como Paulo fala aos romanos. E se souber um pouquinho de teologia, é melhor. A igreja tem que pregar o evangelho. Se ela der uma comidinha ou outra, melhor. Igreja não é filantropia, essa frase é definitiva. O apóstolo diz assim, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O contexto da caridade é muito carismático, é muito católico. O católico, ele faz da caridade o seu alicerce. A caridade para nós, ela é subsidiária. O fundamental é o amor. Olha, se eu amo, eu ajudo. Eu ajudo, sim. Não é? Por via de consequência, eu vou dar comida. Mas o papel fundamental da igreja não é ser órgão filantrópico. E muito menos ter que fazer o papel do governo. A gente já paga muito imposto. O governo tem que fazer o papel dele. Claro, nós vamos deixar os semelhantes morrer de fome. Se você ama, agora, nós não podemos colocar no peso da igreja evangélica o ônus da filantropia como fundamento. A filantropia na nossa vida via de consequência. E não carismaticamente falando. Até porque a igreja evangélica, ela sempre usou a campanha do quilo. Santa ceia, reúne, na ceia. Histórico, isso sempre. Isso, aí todo mundo, minha esposa mesmo leva. Leva lá, tira, vou tirar isso, aquilo, leva aquilo ali, amém. Faça aquela cesta básica e vê um irmão com necessidade para servi-lo. Porém, existe um grupo, alguns grupos dentro das igrejas, que esses grupos se colocam. As vezes até parece até espiritismo. Porque no espiritismo, na mesa espírita, lá no centro de mesa, é que eles têm como base a filantropia. Tem como base, como o senhor disse, estou só reforçando. Tem como base da comida, da pão, da roupa, que é papel do governo. E essas pessoas dentro da igreja, eles se colocam como melhor do que todo mundo. E olha para o pastor como se ele fosse um carrasco. Os crentes como se fosse um monte de dizer ninguém. E eles se colocam assim, não, a obra de Deus tem que ser feita. Eu estou fazendo a obra, você tem alimentado os cracudos. O que eu vou fazer lá para o cracudo? Quem tem que tirar os cracudos da rua é o prefeito. Quem tem que tirar os cracudos da rua é o governador. É o governo do estado. Nessa linha que você está falando, eu pregando um dia desse, o rapaz, por um espírito, ele perguntou assim, você é médium? Perguntou para mim. Eu disse, não, eu sou inteiro. Excelente. Bom, eu acho, eu acho que devemos, eu acredito em Jesus e o que ele fez. Ele não deixou ninguém com fome. Ao contrário, ele multiplicou pães e peixe e distribuiu. Eu acredito que uma igreja que não faça o evangelismo na integralidade, ou seja, dando a palavra para sustentar o espírito e dando o que comer a quem tem fome, é uma fraude. Ela não tem compromisso de exercer a filantropia, mas ela tem a necessidade de ajudar o próximo. Senão, ela é uma fraude. Ela não é igreja. De cumprir o papel como igreja. Se a igreja não for a gente transformadora da sociedade, da comunidade, ela está querida, ela não é igreja. Não, mas deixa, só para, e eu deixo até para corroborar aqui, para não sair dessa legitimidade. Eu tenho, vamos lá, vamos falar de governo e a mistura de novo. Eu tenho dificuldade quando igrejas, e acho que tem várias aí, não sou contra, mas, por exemplo, faz um trabalho de caridade, de ajuda, de resgate de drogados e tudo mais, e depois de tempo fica fazendo pressão para o governo ajudá-la a manter aquilo em nome da igreja. Meu irmão, se é para a igreja fazer, deixa aí, meu entendimento é do André, tem que ser com o dinheiro dos irmãos, da igreja. Se é para chegar e montar uma estrutura, para ir arrancar do governo o dinheiro para sustentar aquilo, vira ONG. É aquilo que eu falo, o momento que a igreja faz vira ONG, está errado. Não, vira ONG e o dinheiro às vezes é desviado. Na nossa queibresia já tem gente necessitada. Para que existe o dízimo tão falado? O dízimo é para manter a casa dos senhores, viúvas e os órfãos, que é a verdadeira religião. Então, você assistiu órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Não como uma ONG. Não, o evangelho é impolitizável. Não adianta tentar politizar o evangelho. Embora, tentem fazê-lo. Liderança, as evangelhas, tentem fazê-lo. Mas o evangelho não está nem pouco preocupado com o que eu acho. A Bíblia não está preocupada com o que a minha igreja acha. A Bíblia não tem compromisso com o que eu falo. Deus não está preocupado com o que a Assembleia de Deus fala, o que a Batista fala. Deus só tem compromisso com o que Ele fala. Tomara que eu fale o que Ele fala. Então, nós temos que entender isso. A obra, para nós, não é origem do amor. Como é para os carismáticos religiosos. As obras, para nós, são reflexo do amor. É a diferença. Mas que amor? Aquele que tudo sofre, tudo suporta. Não é o amor, eu amo chocolate. Não é esse amor sem vergonha. Desculpa o termo. É o amor puro. Que somente o Espírito de Deus é capaz de brotar no coração do homem. Então, é óbvio que o Senhor não pode ver o camarada com fome e não dar comida para ele. Mas isso não pode ser a bandeira da igreja evangélica. Uma outra questão também, pastor. Até quando também estamos fazendo isso por amor? Ou será que é por ibope? Qual é a motivação da nossa ajuda? Eu já fiz muito esse trabalho de caridade. Mas eu comecei a reparar que tinha irmãos que não cumpria nenhum papel dele na igreja. De nada. De membro, de crente, de cristão, de ovelha. E no dia da madrugada solidária, ele ia, tirava uma selfie e botava fazendo id. Entendeu? Mas sem céu não tem id. Não, claro. Sem céu não tem id. Esse aí é ótimo. Então, qual é a motivação? Essa é a grande ideia. Qual é a motivação? Bem modesto, senhor. Sim. Qual era a legenda? Foi fazendo id. Fazendo id é ótimo, né? Entendeu? E hashtag, né? É sopão da igreja. Isso. Tu santo, santo, eu sou o Senhor. Então, qual é a motivação? Então, foi quando eu comecei a falar assim, poxa, então não adianta o cara tá levando uma sopa, pra tá levando uma ajuda, se ele não cumpre o papel dele como igreja, né? O apóstolo Paulo diz que ainda que ele fizesse toda boa obra, ainda que ele fizesse todo bem, se ele não tivesse amor, seria como o sino que tine. Isso aí. Mas o amor não é o amor da boca pra fora. É o amor de chocolate. É o amor de chocolate. É o amor que brota com a presença do Espírito de Deus dentro da vida do homem. Só pra fechar esse pensamento, ele vai e vai. E o que que aconteceu? Na mídia, eu não vou te citar nome, mas a mídia mostrou aí que quando começou algumas instituições, vou libertar drogado, vou tirar traficante, vou pegar aqui, vou pegar ali, daqui a pouco, vou passar pra ser ONG, né? A instituição passou a ser a nível federal. Agora vamos receber dinheiro do governo. Daqui a pouco entra a corrupção. Aí estourou a bomba da corrupção. Por quê? Porque aquele dinheiro que vinha da ONG já era desviado. Aquele dinheiro já vinha por algumas mãos e não vinha pra sustentar as pessoas. Tudo que é assim é desviado. Justo. Tudo que é assim é desviado. Por isso que tem que se usar o dízimo da igreja, a oferta da igreja, pra sustentar viúvo, órfão, nas suas necessidades. Quando eu falei da igreja como agente de transformador da sociedade, começa a sociedade na sua comunidade da fé, no seu grupo em que ela está. E depois no bairro onde você está, transformar a cidade, amém se conseguir. Porque agora também a gente não pode, por conta de terceiros que usam com interesse próprio, com a soberba que o homem tem, impedir que a gente faça a obra. É negligência isso. É negar isso. Isso vai ser mais um que vai chegar lá, afasta de mim. Não te conheço, meu irmão. Não tem o que testar de fazer, o que ele não está a fazer. Exatamente. Então, a gente tem que ser feito e pronto. São coisas que tem que simplesmente ser feito. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E acho que esse é o aprendizado. Uma coisa que eu aprendi muito no debate, ouvindo os pastores falar, é realmente a diferença da ideologia da igreja de Cristo para a igreja institucional, às vezes, como nós queremos ver hoje. Como instituição que usa política, faz leis e tudo. Porque quando você usa desses artifícios, você, por exemplo, eu quero fazer uma lei. E o governo é um pouco assim, nós fazemos leis para de cima para baixo mudar a sociedade. Só que a palavra de Jesus é o contrário. Meu irmão, eu não mudo de lei, enfim, eu não passo uma lei para mudar a sociedade. Eu mudo um indivíduo e eu mudo outro indivíduo. E quando os indivíduos vão mudar, eles vão mudar de baixo para cima e não de cima para baixo. É assim que é mais ou menos o movimento do Espírito. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta ainda a falar sobre alguns posicionamentos. E como, às vezes, a igreja tem mudado a sua característica para se tornar mais contemporânea. Eu não estou falando de mudar a mensagem, mas algumas características. O pastor César conta. André, não pode mudar. Mas a mensagem, às vezes, tem... A mensagem não... Conteúdo não, mas a mensagem não deve se adequar. Eu vou ler uma pesquisa para vocês de igrejas que entenderam que eventos bom ou mais que culto. Por isso, no Brasil, cresceu 50% o número de eventos em igrejas porque isso atrai mais em cima de pesquisa. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o antenado. Volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.